Estou aqui com o Marcelo aqui, ó, o segurança aqui, ó, dando aqui o maior apoio aqui neste grande bolo de 200 metros, 200 anos de tato cofre. Que aí você tem a falar, Marcelão? Vai, mais uma comemoração, né, na nossa cidade, Prefeito de Pinheiro. Estão aí, mais uma vez, ajudando a organizar essa festa que vai ser maravilhosa e organizada a 100%. Começa que hora a entrega do bolo? Dezoito horas. Seis horas. A população, estão todos convidados para participar da festa e comemoração dos 200 anos da nossa cidade. Você é nosso convidado, Pai Rebuda. Tamo junto, Marcelo, aqui. Sempre sucesso aqui, ó, o homem que está trabalhando na segurança, 100%. Todo evento que ele participa, o homem é sucesso de Itapocopo. Tamo junto, misturado. Nosso amigo Renan Cachulé. Show, papai. O louro. Todo mundo aqui na organização, Pai. Tamo junto, Marcelão. Sucesso para você aí. Show, papai. Aqui, ó, é lindo demais, ó. É show, é 200 metros, galera. Foda. Tamo junto, misturado ao vivo para todo o Brasil. Sucesso.